De volta com a nossa revista Menor. Gente, meu cenário tá tão lotado que eu tô achando o máximo, né? A Silvia tá ali fazendo o procedimento pra deixar a boca da gata maravilhosa. Aqui na nossa cozinha nós temos um prato finalizado e aqui temos nossa querida Carita Leal. Ao vivo mostrando pra gente como fazer uma mesa posta pro dia dos namorados, né? Carita, bom dia. Bom dia, Carinha. Bom dia pra todos vocês. A gente tá aqui já preparando a nossa mesa, né? Porque segunda-feira é dia dos namorados, então a gente quer dar sugestão bem bacana pra você fazer em casa. Eu acho que se você for, não for pra um restaurante, é legal que você faça um jantarzinho a dois em casa. Então a gente vai montar uma mesa bem sugestiva pra esse dia. Então bora lá, Carita. A primeira coisa é ter... Ó, a Carita tá sem microfone. Gente, já já, então coloca aqui o microfone na Carita. Enquanto isso, deixa eu aproveitar aqui pra finalizar a casa. Ok. Aqui, coloquei uma toalha, né? Suplar. Prato raso. E aí se tiver a entradinha, a gente coloca o prato de sobremesa. Velas que não podem faltar. E aí a gente já vai dando um toque. E aí se você não tiver carne e sal em casa, você pode usar essa ideia aqui das garrafas. Aqui são garrafas de vinho, que aí eu deixei. Olha como fica charmosa a vela caindo na garrafa, né? Sobre a garrafa. Ai, que chique, né, Carita? Fica muito chique. E ó, gente, é só usar a criatividade, tá? E aí, Carita, você trouxe também todos esses elementos com a cor vermelha, que simboliza a cor do amor. A cor do amor, claro. A gente tem que dar um ar intimista, né? Sim. Pra ocasião, que pede essa pegada, mas... É uma dúvida que eu sempre tenho em relação aos talheres. Como você utilizar? Tem a questão do lado par e o lado ímpar, é isso? Exatamente. Então explica pra gente. A cor da do prato... A cor da do prato... A cor da do prato... A gente usa o garfo... O garfo, né? E aí, gente, ó, da direita... Eu acho que se a gente conseguir montar assim, Carita, a gente vai conseguir... Montar dando legal, né? É, vai ficar melhor pra quem tá em casa. Vamos lá. Vamos ajeitar aqui. Pronto. Pronto. Então vamos lá, a dúvida é, né? Vamos lá. As taças, copos, sempre tem que ter, gente, ó... Se você vai servir um vinho, tem que ter a taça pra água e a taça pra vinho. Se vai servir um champanhe, um espumante, tem que ter a taça pra água e a taça pra espumante. O prato, se você for servir uma entradinha, você usa. Se não, você tira, tá? Aqui eu vou usar uma entrada, o prato principal e os talheres. A dúvida é os talheres, né, Carminha? É, os talheres. Eu sempre fico com uma dúvida. Então, à esquerda do prato, a gente usa... Deixa eu ver aqui o outro. O outro maior. O garfo. E aí, a dica é... Você não vai usar... Cadê o menorzinho? Ó, primeira entrada, certo? Correto? Então, fica posicionado aqui, tá? Sempre no lado esquerdo, né? No lado esquerdo. E a faca no lado direito, ao lado direito do prato. Lembrando que, ó, o corte da faca tem que ficar virada pro lado do prato, tá? E aí, a gente vai eliminando... Quando a gente vai servindo... Servindo. A gente vai eliminando os talheres... Os talheres e o prato. Os pratos, certo? Então, aqui tá de forma correta. Aqui, a gente vai usar o guardanapo. Tá? Vou fazer até uma dobradura rápida, que a gente não tem muito tempo. Ai, que dobradura. Segura. Ao lado esquerdo, tá? Sempre ao lado do garfo ou ao centro do prato, tá bom? Então, essa é uma regrinha básica de etiqueta à mesa. Você pode montar a sua mesa exatamente nessa posição, tá? Ótimo. Então, realmente ficou aí uma mesa posta. Lembrando que é um casal, então não cabe mais ninguém nessa mesa, tá? Só você e o seu parceiro, só você e a sua parceira, né? Exatamente. E olha, Carlinha, que charme as velas. Outra coisa, não pode deixar de acender a vela. Não pode deixar de acender a vela, porque eu acho que dá um charme, né? Pra o momento, pra ocasião, pro teu jantar. Deixa eu ver se é isso. Ai, que linda. E olha que linda. Olha, você não precisa nem colocar nenhum adorno, porque a vela já dá, já transmite esse amor, né, que você quer transmitir pro seu parceiro, pro seu namorado, pro seu namorado. Ai, eu amei, Carita. Realmente ficou muito, muito lindo. Olha que mesa posta, gente. Maravilhosa, né? Fazendo toda a diferença aí. Lembrando que daqui a pouquinho a Carita vai gravar um vídeo aqui com a Mariana pra postar no Instagram. E eu vou finalizar com flores do meu jardim, que eu trouxe. Você trouxe flores? Trouxe. Flores do jardim que também não podem, não pode faltar. E aí a gente vai estar finalizando e vai gravar um rio, um rio bem legal pra gente colocar no nosso Instagram, tá certo? Você já segue lá, acompanha a Carita também, que eu já vou chegando ali pertinho da Silvia. E aí a gente vai gravar um rio bem legal pra gente colocar aqui.